Gente, queria falar de um outro personagem aqui que está de vez se transmutando num político, o senador Sérgio Moro. O senador Sérgio Moro vai se envolver nas campanhas a prefeito de pelo menos seis cidades no Paraná. Curitiba, Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, Guarapuava e Foz do Iguaçu. O objetivo é formar uma rede de alianças que possa garantir a candidatura a governador em 2026 e talvez no futuro até a presidência da República. Moro não admite publicamente nenhum desses objetivos e diz que está dedicado ao Senado. Suas movimentações, no entanto, mostram uma completa mudança de postura do ex-juiz da Lava Jato em relação à política. Eu conversei com ele e ele me disse o seguinte, olha, entrei na política e faz parte da política construir uma base de apoio e ter bons candidatos às prefeituras. Não é para a utilização da máquina. Lembrando que a deputada Rosângela Moro é candidata à vice-prefeita de Curitiba. E Moro está exigindo desses candidatos que vão receber o apoio dele que eles se comprometam com a instalação de uma agência municipal anticorrupção. Josias, o que você acha dessa mudança total de estratégia do Moro? Ele tentou ir direto para a presidência da República, deu tudo errado. Agora que conseguiu fugir ali do processo de cassação, está construindo ali os pedacinhos, tentando fazer prefeito nas principais capitais para virar governador. Tudo deu errado para o Sérgio Moro, exceto o arquivamento do pedido de cassação do mandato dele. O Moro estava muito habituado com a rotina de magistrado, na qual ele emitia as suas sentenças e colocava assim no rodapé, cumpra-se. E as coisas aconteciam, as sentenças eram cumpridas. Depois os encrencados recorriam, a sentença se mantinha ou não, mas num primeiro momento tudo o que o Sérgio Moro determinava acontecia. Depois que ele foi para a política, deu-se o inverso. Tudo o que ele decidia dava errado. Então ele foi para o Ministério da Justiça do Bolsonaro, sob o argumento de que aquilo fortaleceria o combate à corrupção. Ele complementaria no governo, no executivo, as brechas que ele descobriu como juiz na legislação anticorrupção, ele preencheria com a presença dele no executivo. Contemporizou com a corrupção, porque a rachadinha foi, ganhou as manchetes, a rachadinha do Flávio Bolsonaro ganhou as manchetes antes que o Moro assumisse o Ministério da Justiça e ele deu de ombros. E foi para lá, contemporizando com a corrupção ao redor e mandou uma proposta para o Legislativo, uma proposta de lei que corrigia determinadas coisas que ele achava que deviam ser corrigidas. Tudo aquilo foi ignorado até que o Congresso cavalgou a proposta do Sérgio Moro para piorar a legislação anticorrupção. O Bolsonaro impôs ao Moro uma intervenção na Polícia Federal. Ele saiu chutando a porta. Depois se compôs com o Bolsonaro novamente, num movimento vexatório. Ele destruiu o que restava de Lava Jato ao assumir o Ministério. Depois o trabalho foi completado pela Vaza Jato, com aqueles diálogos que revelaram uma certa promiscuidade entre o juiz e os procuradores da Força Tarefa de Curitiba. No governo não conseguiu aprovar o que desejava no Congresso Nacional e foi como que humilhado pelo Bolsonaro com uma intervenção na Polícia Federal e saiu batendo a porta. Depois ele se auto-humilha, se reaproximando do Bolsonaro. Candidata-se a presidente da República, o partido ao qual ele pertencia. Ele puxa o tapete, ele sai desse partido, vira candidato a senador por São Paulo. De novo não consegue, transfere a candidatura para o Paraná. Tudo errado, tudo deu errado, exceto o pedido de cassação que acabou não prosperando e ele continua na vida política. Então por que ele faz esse movimento agora, Raquel? Porque ele tem a pretensão, uma vez já encharcado de política, ele tem a pretensão de ser governador do Paraná. Então o Paraná é um estado conservador de viés bolsonarista. Ali o Bolsonaro foi muito votado e todo o desprestígio do Sérgio Moro em âmbito nacional se reverte no Paraná. Ali ele ainda tem algum prestígio. Então ele vai tentar utilizar esse prestígio para se cacifar elegendo prefeitos e, se conseguir, vai preparar o terreno para alçar o voo que ele deseja nesse momento. Parece ser esse o desejo dele, de ser candidato a governador do Paraná. Então ele tem que fazer isso. Se ele virou político, ele hoje está muito parecido com um político absolutamente tradicional, grosso modo falando. Qual a sua avaliação, Thales, desse personagem político hoje? O Moro está demonstrando que ele tem o principal apetrecho para ser um político, que é a ambição. A ambição faz com que ele até aceite se acovardar, se humilhar para conseguir chegar ao seu objetivo. Então o que ocorreu com o Bolsonaro, que chutou ele para fora do ministério, obrigou ele a se humilhar dentro do ministério e depois chutou ele para fora do ministério, ele rompeu com o Bolsonaro e depois rastejou pelo apoio do Bolsonaro para ser candidato. e como candidato se elegeu, especialmente no Paraná, que tem o apoio, fez todas as artimanhas para conseguir transferir o título, uma hora em São Paulo, outra hora no Paraná. Fez tudo o que os apetrechos de um político exigem, a ambição para conseguir o que deseja. Ele fez isso, conseguiu, mas ao se eleger, tinha o risco de perder o mandato do Supremo, tirar o mandato dele, ele foi lá, rastejou no Gilmar Mendes, na casa do Gilmar Mendes, foi se encontrar com o Gilmar Mendes, ele evitou todas as brigas possíveis, e está pronto para alçar voos maiores dentro desse tipo de político que ele é, e que ele dizia combater. Mas está aí, é isso que se transformam os mitos. Os mitos, essa própria expressão mito, os mitos são falsos, os mitos são fakes. Mas o Moro foi um mito, e deu nisso. O Bolsonaro é outro mito, deu nisso. É isso, o Moro volta lá, vai tentar fazer a campanha, conseguir votinho, deve estar distribuindo emendas, com certeza, e pronto. Virou um político tradicional, como era de se esperar. Ninguém, em sã consciência, esperava do Moro algo muito melhor do que isso. Já desde quando ele começou a fazer aquelas bobagens lá na Lava.